imitando a minha convidada fala galera beleza ali não é assim não é assim ó beleza aí treinar um pouquinho mais é muita quase desde paparoto aqui com a gente a ganhadora do Masterchef Profissionais 1ª edição trabalhou com a gente como jurada no SESI Chef 2019 e agora gostou gostei é agora a Deise vai preparar uma receita com cara de alimente-se bem isso e cara de chefe cara de chefe pegar o cebola alho pimentão tá aqui a gente vai usar orégano pimenta do reino sal e aqui ainda tem uma uma casca que ela já foi cozida duas vezes na água com pintadinha de sal então ela ferveu tá aí você tira depois você troca água ferve de novo tá nossa banana aqui você descasca ela vai ficar assim tá porque que a gente ferve essa casa para gente tirar aquele rancinho sabe dela sem a casca e aí meu isso aqui fica tão neutro que você nem vai acreditar que você pode ver muitas coisas com isso aqui fechou então bora começar azeite aqui nossa panelinha e a gente vai pegar aqui ó a cebola eu quero ver cortar igual agora você quer tentar não tá não pode ir e a gente vai ficar ela bem fininha assim tá E aí sim eu quero que você se prenda a quantidade tá tipo ah duas colheres de cebola uma colher de alho não eu quero que você pense como cozinheiro e como isso aqui nada daqui se você pôr mais ou menos vai passar do ponto então a gente fica livre entendeu fica ali então a gente vai fazer um refogado gostosinho é um pouco diferente da confeitaria é um pouco diferente porque na confeitaria se você é passar ou errar por alguma coisa a mais já não fica a mesma textura né vamos aqui deixa eu fazer uma pergunta claro você prefere pratos salgados ou doces para preparar eu sou da culinária salgada né sou o prato né é chefe até consegue fazer um ou outro doce mas isso também não é nossa preferência porque você fica muito limitado né você tem que pesar tem que ter regra né e isso daí já não é o meu e qual foi seu último prato lá no Masterchef meu último prato lá foi o menu de oito pratos né duas entradas dois principais duas entradas dois primeiros pratos duas cinco sobremesas e dois segundos pratos então foi um menu de oito tempos que foi muito complicado a gente fez em cinco horas e mas foi bem legal e o que eu mais gostei desse menu aí foi a entrada que eu fiz que era uma vieira no carvão com chips de de batata né espuma de wasabi e um grapefruit é bem assim a moderna né é bem diferente mas eu desde mesmo eu gosto de cozinhar mais clássico né eu sou uma chefe mais clássica então puxo mais sempre para o italiano para as técnicas italianas e francesas e eu gosto das coisas mais clássicas mais comida mesmo mas lá eu fiz um diferencial né só para ter uma competição né então tem que se levou sim agora o que eu tô cortando o nosso pimentão tá certo então o pimentão se você quer vermelho amarelo verde aí a pessoa escolhe lá em casa não precisa ser necessariamente esses daqui tá tem que tirar essa parte aqui dele então em receita mais receitas mais requintadas a gente tira a pele tá porque ele sabe aquele retrogosto que você fica lembrando dele então aí você não vai ter mais e a gente fala que fica conversando conversando com você o dia inteiro isso então aqui ó vou colocar nosso pimentão vermelho tá certo bem bonitão que tá cheirando aí já né tá tô sentindo daqui o cheiro eu vou atrás das câmeras aqui acho que também já lembra nossa casca de banana que a gente cozinha isso aqui você pode fazer vários jeitos dela o formato que você quiser tá como assim se você pegar um garfo e desfiar vai ficar tipo parecendo carne de panela carne louca isso tá mas aqui eu vou cortar em cubinhos vou repicar igual cortei ali o pimentão para seguir a mesma o mesmo formato tá vendo que parece até berinjela né parece com a cor né depois de que os indivíduos de berinjela eu já baixei o fogo vou colocando aí as cascas já essa panela é aquela de fundo triplo e aí se não cuidar se não cuidar queima rápido ea nunca me falou aqui que super rica em potássio vitamina C água fibra e é uma coisa que a gente joga fora sabe que dá para fazer também aqui dá para fazer recheio e rechear a tortinha né fazer pegar esse esse refogado que a gente tá fazendo fazer quiche né se você fazer aquela mistura ela de leite e ovo e junto com esse nosso recheinho colocar uma tortinha também vira uma kit e a galera não vai saber de repente misturar na torta de legumes torta de legumes né fica bom também aí ó terminamos você viu que a gente fez a receita no tempo do vídeo né e agora a gente vai aqui ó com os temperinhos hoje eu vou usar aqui só orégano pimenta e sal mas se você quiser fazer alguma outra coisa ervas frescas vai ficar legal se você quisesse colocar um louro aqui também ia ficar muito bom tomilho fresco meu tá sensacional se quiser incrementar também aí vamos lá azeitona vamos deixar ele mais incrementado pátrica ou se você comprar essência de fumaça e jogar aqui vai dar um toque mais barbecue e vai ficar bem legal agora tô entrando com orégano sal pimenta do reino chefe jogalada lá de cima você viu azeite para finalizar agora vamos ver se tá gostoso isso aí né o que que a pessoa pode fazer ela pode é guardar no vidro também e e colocar ferver e deixar como composta que daí vai durar bastante né como se fosse uma conserva e depois abrir comer e comer igual a gente vai comer aqui ó pode desligar pode desligar tá pronto ó a carninha de banana ou um ratatouille uma compota uma caponata o ba de casquinha de banana gostou uma delícia show e e aí 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 e aí